Música Olha só, prepara a marmita para levar para os corruptos da cidade de Aroeiras, no estado da Paraíba E olha só, a Polícia Federal vai chegar até a cidade de Paraibã, no Maranhão Pois esse grupo que pratica crimes na cidade de Aroeiras, no estado da Paraíba É o mesmo grupo que quer se implantar na cidade de Paraibã, no Maranhão Se preparem, olha só, essa é a imagem que vocês acompanham nas primeiras horas da manhã Desse dia de hoje, na cidade de Aroeiras A Polícia Federal, na porta da Prefeitura, gente vai para a cadeia E vai para a cadeia por causa de corrupção Por saquearem os cofres públicos da cidade de Aroeiras Esse pessoal está arrancando tudo daquela pequena cidade do estado da Paraíba Para aplicar em uma campanha política, assim usando modos operantes e corruptos Na cidade de Paraibã, no Maranhão Mas isso não vai vingar, porque a Polícia Federal está em cima E da mesma forma que foram na cidade de Aroeiras Vão chegar até a cidade de Paraibã, no Maranhão Para se combater esses criminosos que querem se implantar Na cidade de Paraibã, no Maranhão Saindo do estado da Paraíba Corruptos? Eu provo que são corruptos E está aí, a polícia também prova E está aí, a polícia também prova E está aí, a polícia também prova